Olá, bem-vindos ao PAP, programa a cheia de acompanhamento ao paciente. Hoje nós vamos falar de osteoporose. É cada vez mais comum ouvir falar dessa doença, da importância de preveni-la e de tratá-la. Mas enfim, o que é osteoporose? Para responder a essa e outras perguntas, nós vamos conversar com o Dr. César Eduardo Fernandes, presidente da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Climatério. A osteoporose é uma doença que se caracteriza fundamentalmente por fragilidade do tecido ósseo. Esse tecido ósseo é fragilizado em consequência da diminuição da massa óssea, do tecido ósseo. Perde-se massa óssea progressivamente ao longo da vida, isso vai fragilizando a arquitetura do osso, como nós denominamos de micro-arquitetura do osso, tornando esse osso, portanto, mais frágil e mais propenso a vir apresentar as fraturas. Nós podemos observar o que é a osteoporose quando nós comparamos um osso normal, de um adulto saudável, que tem ossos bem constituídos, com o osso de uma mulher, por exemplo, aos 65, 70 anos de idade, que seja portadora da osteoporose. Observando na tela, nós podemos notar à esquerda um osso, isso é um corte de osso, um exame microscópico do osso, onde se observa à esquerda, então, um osso que acerta a ponta, onde se percebe que as tradéculas que compõem o tecido ósseo são bastante espessas, resistentes, fornecendo segurança para que esse osso não sofra a fratura. À direita, na tela, nós observamos um outro tecido ósseo, este de uma mulher portadora de osteoporose, em que as tradéculas, a seta agora aponta uma tradécula afinada, portanto, mais frágil do que a tradécula observada no osso saudável à esquerda, tradécula essa que tende, como a seta aponta, a ficar mais fina e, eventualmente, a desunir esse osso, a fraturar esse osso. É o que a gente pode observar mais abaixo, quando a seta aponta já uma tradécula desunida. Ou seja, a perda do tecido ósseo compromete a arquitetura do osso, fragiliza o osso e torna esse osso mais propenso a ter fraturas. Será que todos os ossos são comprometidos com a osteoporose? Não, existem alguns ossos que são os ossos mais propensos à osteoporose. São os ossos que perdem mais tecido ósseo e, portanto, com mais risco de instalação da doença e de fraturas osteoporóticas. Observando a tela, nós podemos notar que existem algumas regiões que são as regiões de risco para a osteoporose. A principal delas é a coluna vertebral. As vértebras são compostas por um osso, denominado de osso esponjoso, um osso que sofre muito com a perda óssea e de elevado risco de fraturas, que são as fraturas dos corpos vertebrais, chamadas fraturas vertebrais. Esses corpos vertebrais tendem, pela sua fragilidade, a se compactar, a sofrer as fraturas de compressão. Uma segunda região propensa a ter fratura é o punho das mulheres, representado pelas fraturas dos ossos do punho, que acomete fundamentalmente as mulheres depois da menopausa. E a fratura mais temida, de consequências mais nefastas, é a fratura do colo do fêmur. Então, em resumo, as três regiões ósseas mais propensas a ter fratura são os corpos vertebrais, o punho e o colo do fêmur. Você vai ouvir agora quais são as consequências da osteoporose. Se a mulher vai tendo progressivamente fraturas de corpos vertebrais, não é difícil imaginar de que, em decorrência do achatamento dos corpos vertebrais, essa mulher progressivamente vai perdendo altura, vai diminuindo ao longo da idade a altura que tinha comparado ao seu período de vida adulta jovem, e a tendência dessas mulheres é de progressivamente ir ficando corcunda. Então, as fraturas osteoporóticas dos corpos vertebrais implicam progressivamente em perda de altura e a chamada cifose da coluna ou corcunda da coluna. Jocosamente se rotulam essas mulheres de portadoras da corcunda da viúva. Outras consequências, e estas muito mais graves, seriam das fraturas de colo de fêmur. Todo empenho deve ser feito para uma mulher que tenha risco para desenvolver osteoporose ou que tenha osteoporose já instalada, por exemplo, na coluna vertebral, para que ela não tenha osteoporose do colo de fêmur e desenvolva a fratura do colo de fêmur, que é a consequência da osteoporose deste segmento ósseo. Uma vez ocorrida a fratura, as complicações que se seguem a essa fratura são complicações bastante importantes. Eu ilustraria dizendo que 50% das mulheres que têm fraturas do colo de fêmur, que são fraturas de correção cirúrgica, após a sua alta hospitalar, essas mulheres requerem cuidados definitivos, de enfermagem ou de suas famílias. Boa parte dessas mulheres tem dificuldade para retornar à deambulação, algumas nem conseguem retornar à deambulação. E muitas dessas mulheres, em função do tratamento cirúrgico, estima-se que ao redor de 10% a 12% dessas mulheres possam ter consequências sérias, inclusive risco de morte por complicações pulmonares, complicações anestésicas, complicações tromboembólicas em decorrência...